Sempre que tento ligar pra ti Teu número tá bi Então atende, please Podes mandar-me um bip Call não pipoca sem ti One-on-one with me Contigo sabes que eu quero conversar Esqueça de tudo que essa gente vai falar Nenhuma chamada importa se não for contigo Sabes que és o meu abrigo Sem te juro não consigo Tudo se resume a ligar pra ti Então vem pra atenda a minha chamada, please Se não tiver saldo, podes mandar-me um bip Farei de tudo só pra ligar pra ti Farei de tudo só pra ligar pra ti Atende o céu Beba atende o céu Atende o céu, police atende o céu Atende o céu, baby atende o céu Atende o céu, police atende o céu Atende o céu, baby atende o céu Atende o céu, tua voz precisa ouvir Atende o céu, baby atende o céu Atendo o céu, tua voz precisa ouvir Mas essa segurança que tu tens por mim Só te deixa confusa Então atende, não faz isso, miúda Foi o deninga putting work in this party I know you wanna love, but I just wanna call Deixa eu ligar pra ti, não aguento com esse party Tu és a miúda que me deixa anormal Eu daria a teu mundo se tu quisesse Preferis tu ouvir o papo da tua besta Não sabes que estás a perder um puto muito nesse A qualquer instante quer ligar pra ti Quando oiço a tua voz ponho minha suri Quando vejo o teu rosto ponho minha suri Não duvida de tudo que eu sinto por ti Não atenda minha chamada baby Atendo o céu, baby atendo o céu Atendo o céu, pensa atendo o céu Atendo o céu, baby atendo o céu Atendo o céu, pensa atendo o céu Atendo o céu, baby atendo o céu Atendo o céu, tua voz precisa ouvir Atendo o céu, baby atendo o céu Atendo o céu, tua voz precisa ouvir Yeah Tênas tia afe Falla forte Tênas tia afe Tênas tia afe